Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e o vídeo de hoje eu vou iniciar aqui, gente, mais um vlog de crochê de uma produção, né, que vai ficar maravilhinda. Eu tenho certeza que vai ficar linda e eu espero muito que vocês gostem dessas peças. Gente, quando sair esse vlog já vai ter videoaula disponível aqui no canal, tanto dos tapetes quanto da passadeira também. Então, se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma das novidades que eu postar por aqui. Aqui estão os materiais que eu separei, gente, pra utilizar aqui nessa produção. Separei o fio número 6. Eu tô utilizando aqui a cor laranja. Tô utilizando... Não, gente! Vou utilizar... Os fios ainda estão fechadinhos aqui. Só esse branco que já está aberto, mas pra o branco eu vou utilizar bem pouco. Então, eu vou utilizar o fio na cor laranja e o fio na cor branca pra fazer essa produção. Gente, quero utilizar aqui dois modelos de tapete que já tem videoaula aqui no canal, mas eu quero juntar esses dois modelos e fazer um modelinho super econômico aqui pra vocês venderem bastante também. Aqui ao lado vocês já conhecem um pouco desse cenário, né, gente? Tem sempre aqui as sobrinhas de fio. Estou fazendo produções, então, aguardem que vai ter bastante novidade também com as sobrinhas de fio. Mas hoje eu vou utilizar aqui esses fios que eles estão fechados, né? Vou abrir pra começar a produzir aqui as minhas peças. Vou produzir um jogo de cozinha, gente. Isso mesmo! Um jogo de cozinha. Eu espero muito que vocês gostem desse modelo, que vocês façam e que vocês vendam bastante. Vou utilizar o fio número 6 e agulha 3,5 milímetros. Vou produzir as minhas peças e quando eu tiver com tudo pronto, eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, vocês estão preparados para essa lindeza! Olha, eu tô super apaixonada por esse modelo! Olha que lindo ficou esse tapete, gente! Deixa eu abrir aqui bem certinho pra vocês, ó. Deixa eu afastar aqui as flores pra vocês verem bem certinho esse modelo. Vocês sabem que eu tô super apaixonada por esse modelo de bico. Isabela está colocando esse bico em várias peças. Por quê, gente? Porque eu acho que é um bico que dá todo um diferencial na peça. Dá todo um charme. Pausei aqui, gente, porque tava passando o moto. Então, gente, eu acho que esse bico aqui, ó, ele dá todo um diferencial. Dá todo um charme na peça. E esse tapete, ele é maravilhindo! Olha que lindo, gente! O outro tapetinho tá aqui e a passadeira, ó, tá aqui também que eu vou mostrar pra vocês. Esse modelo, ele é bem simples de fazer, gente. Bem rapidinho. É uma peça econômica. Quando a gente vê esse bico aqui, ó, a gente acha que é um modelo difícil. Mas não é. Depois que vocês fizerem um modelo utilizando esse bico, vocês vão querer fazer várias peças utilizando esse bico. As clientes aqui, gente, elas estão amando essas peças. As peças que eu tô fazendo com esse bico é fazendo e vendendo. Inclusive, essas peças aqui já estão vendidas. Já tem disponível a videoaula no canal. Quando eu tiver... Quando esse vlog for pro canal, já vai ter a videoaula de todas as peças, né? Do tapete e da passadeira também pra vocês confeccionarem. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Sempre que eu faço vlog de crochê, gente, eu deixo o link das videoaulas na descrição do vídeo. Aqui no canal, eu faço vários passo a passos. Mas quem tá chegando aqui, que é novo no canal, eu quero deixar explicadinho aqui nesse vídeo. Eu faço, sim, vários passo a passo. Inclusive, tem passo a passo dessas peças aqui no canal. Mas eu também faço vlog, a resenha das peças, pra que vocês saibam por quanto eu vendo os modelos de tapete que eu confecciono aqui no canal. Porque assim, gente, ajuda quem tá iniciando agora a ter uma base, assim, uma noção dos valores. Não quero dizer que você tem que vender pelo mesmo valor que eu, mas quando eu iniciei, quando eu comecei a fazer crochê, eu tinha curiosidade de saber por quanto as pessoas estavam vendendo. Então, eu acho que é uma, assim, é uma boa, né, a gente falar por quanto vende, porque aí já tira dúvida de algumas pessoas que tá iniciando agora, que não tem muita base nos valores. Então, eu queria pedir pra vocês deixarem abaixo nos comentários também, por quanto você vende um modelinho de tapete como esse. Eu vou passar pra vocês tanto o peso e o valor de cada peça, né, do tapete, quanto o valor do jogo de cozinha completo. Esse modelo, Isabela, você fala, né, gente, eu sei, eu falo, eu falo bastante, gente, mas é porque, como eu sempre digo pra vocês, eu acredito que toda dica é válida. E se algo está dando certo pra mim, por que não passar pra vocês, pra que vocês consigam vender também? Fazer peças que sejam rapidinhas, que sejam peças econômicas. A gente tem que ter tanto peças econômicas quanto as peças elaboradas, gente. Por quê? Porque a gente vai agradar todo tipo de cliente. Tem cliente que prefere peças mais elaboradas e tem cliente que prefere as peças mais simples, né, mais econômicas. Esse modelo aqui, gente, ele é um modelo retangular sucesso de vendas. Eu coloquei esse nome por conta do bico. Eu já fiz esse modelo aqui. Eu já fiz esse modelo não, gente. Esse modelo aqui, ó, eu peguei a base do tapete Zanza, que tem vídeo aula aqui no canal. Essa base é uma base bem tradicional, já tem vários passo a passo com essa base. Então, eu peguei o modelo do tapete Zanza, a base que eu fiz aqui do tapete Zanza e esse bico. Eu peguei o bico do tapete sucesso de vendas que eu gravei aqui no canal. Então, eu juntei esses dois modelinhos e eu achei que o resultado ficou incrível. E vocês? Vocês gostaram? Tô super apaixonada. Eu amei, 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 gente. Esse meu tapete, ele ficou, ó, contando de uma pontinha do picô até a outra ficou com 71 centímetros de comprimento por 49 centímetros de largura. Eu fiz ele bem mais largo do que eu costumo fazer os tapetes retangulares, mas agora eu tô preferindo fazer tapetes maiores. As minhas clientes, elas têm gostado bastante, mas na vídeo aula eu te ensino como fazer para aumentar e diminuir também. Vou agora pesar, gente, pra vocês verem quanto eu gastei de material. Antes de pesar, deixa eu mostrar as duas peças juntas aqui pra vocês. Vocês já conhecem o tapete Zanza? Gente, eu vou deixar também o link na descrição do vídeo e passando aqui no final da tela, porque se você ainda não conhece, o tapete Zanza é um sucesso de vendas também, gente. Super lindo! É um dos vídeos aqui do canal que é um vídeo antigo, mas que eu tenho até hoje, tem comentários das pessoas falando que tá fazendo e que está conseguindo vender. Então, eu utilizei a mesma base que eu fiz no tapete Zanza pra fazer esse modelinho aqui. Com um bico que eu amo, né, gente? Super amo fazer esse bico. Já tem jogo de banheiro oval com esse bico. Tem capa para garrafão de água utilizando esse bico. Tem suplá utilizando esse bico. Gente, tem uma variedade de modelos utilizando esse bico, porque eu amo demais fazer esse bico. Quero trazer aqui outras peças com outros modelos de bico, mas eu tô aquela... Tô viciada em fazer esse bico, gente, porque eu acho muito lindo. Você já fez? Você gosta desse modelo? Me deixem aqui abaixo nos comentários. E se você não fez esse modelo ainda, qual cor você acha que ficaria bonito pra fazer essa peça, gente? Quero saber a opinião de vocês. Me deixem aqui abaixo nos comentários também. Gente, já zerei aqui a minha balança. Dobrei as minhas peças pra vocês verem quanto eu gastei de material, ó. Pra fazer cada pecinha como essa. 368 gramas de fio. Deixa eu ver agora esse outro aqui, porque sempre dá uma diferença, gente. O tamanho, ele também, ó... 373. Eu gastei mais fio pra fazer esse do que esse aqui. O tamanho, ele pode variar também de acordo com a tensão de pontos. Deixa eu pesar aqui só agora, só a passadeira, gente, ó. Deixa eu dobrar ela direitinho aqui pra vocês verem bem certinho. 500... Peraí, gente. 574... 575 gramas de fio pra fazer só a passadeira. Olha só, gente. Agora, deixa eu pesar o jogo completo. As três peças, gente, ó. Botei aqui as três peças. 1 quilo, 313 gramas, pra fazer um jogo de cozinha com esse tamanho. Vocês acham que é uma peça econômica ou não? Quero saber a opinião de vocês. Me deixem aqui abaixo nos comentários também. Abri aqui, gente, só a passadeira. E olha que lindo ficou essa passadeira. Gente, também dá pra utilizar como trilho de mesa. Então, vocês podem dar essa opção para cliente de vocês. Eu já vendi pra algumas clientes a passadeira pra elas usarem como trilho de mesa. E aqui, as minhas clientes também compram dessa forma pra usar como trilho de mesa. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Essa cor é muito linda, mas não tá aparecendo ainda a cor original, gente. Ele ainda é um pouco mais escuro, esse laranja. Vocês podem fazer aí com a cor, com o fio de sua preferência. Eu utilizei aqui o fio número 6 para confeccionar essas peças. Então, dá pra fazer sim como trilho de mesa. Vocês podem dar para cliente de vocês a opção de jogo, gente, para quarto. Eu também tenho clientes que compram pra utilizar no quarto. Colocar a passadeira, ó, ao lado da cama. Colocar um tapetinho na porta, né, do quarto. E o outro tapetinho na porta do banheiro. Então, gente, vocês podem vender pra cliente também de vocês. Podem fazer aí um kit completo com jogo de banheiro pra quem tem banheiro no quarto, né? Então, dá pra fazer o jogo de cozinha e o jogo de banheiro. E dar essa opção pra cliente de vocês utilizarem esse jogo de cozinha no quarto. Então, ela pode utilizar o jogo de banheiro. Quando abrir a porta do banheiro, ela já vai ter um tapetinho da mesma cor na porta do banheiro. E vai ter ao lado da cama, a passadeira. E também na porta do quarto dela, ela vai ter o mesmo modelo. Eu tô dando um exemplo com esse modelo, mas vocês podem fazer com qualquer modelo, gente. Podem dar essa dica aí pras clientes de vocês. Já é uma opção pra elas também, né? Porque, às vezes, a cliente não sabe onde utilizar a peça. Tem clientes que me perguntam, Isabela, onde eu posso utilizar essa peça? Então, é importante, gente, que vocês mostrem pra cliente de vocês. Vocês deem dicas aí pras clientes de vocês. Onde utilizar. Deem aí opções diferentes pra ela. Esse modelo, eu não fiz a videoaula do jogo de banheiro. Mas, dependendo aí, se vocês gostarem bastante da videoaula, quiserem a videoaula do jogo de banheiro, eu posso, sim, trazer pra vocês. Só tem um pouquinho de paciência aí, gente, que eu tô colocando as videoaulas em dia. Então, é isso. Agora, eu vou abrir o jogo aqui completo, né? Pra vocês verem bem certinho. Gente, abri aqui todas as peças pra vocês verem. E olha que lindeza ficou esse jogo, gente. Super lindo, fácil, rápido e é um jogo de cozinha bem econômico também, né? Aqui eu tô com eles na minha mesa, gente. Então, não dá pra vocês verem bem certinho. Eu vou afastar aqui um pouco mais pra vocês verem melhor, gente. Olha só que lindo ficou esse jogo de cozinha. Vocês gostaram? Quero saber a opinião de vocês. Me deixem aqui abaixo nos comentários. Mas, Isabela, por quanto você vende um jogo... Olha os detalhes desse jogo, gente. Por quanto você vende um jogo de cozinha como esse? Gente, eu vou deixar aqui pra vocês uma sugestão de valor. Esse jogo de cozinha, ele já está separado aqui pra uma cliente. Eu tô com uma encomenda pra enviar no mês de setembro pra uma cliente. Que ela mora em outro estado. Inclusive, se você estiver me assistindo agora, ela também me segue aqui no canal, gente. Um grande beijo pra você. Então, ela me pediu outras peças. Tem umas peças que eu ainda tô confeccionando. Essas peças aqui eu fiz para a minha pronta entrega. Mostrei foto pra ela e ela super amou. Então, já está separado aqui pra me enviar também pra essa cliente. Vendi esse modelo aqui, gente, no valor de R$180,00. Esse jogo aqui com as três peças. R$180,00. E vocês? Por quanto vocês vendem um jogo de cozinha aí na sua região? Qual é a média de valor? Me deixem aqui abaixo nos comentários também. Agora, gente, vou dobrar as minhas peças pra gente finalizar o vídeo. Então, gente, essas foram as peças de hoje. Esqueci de falar pra vocês o valor só de um tapetinho. Isabela, e se você for vender só um tapetinho como esse? Gente, dá pra vender aí entre R$45,00 e R$50,00. Então, eu venderia esse parzinho de tapete por R$90,00. Dá pra vender aí por R$100,00 também. Mas, colocando por R$45,00 cada tapete, R$90,00 o par, eu acredito que eu vá vender mais. Então, o valor vai depender da sua região, do tempo que você leva pra fazer. E também, gente, do quanto você vai pagar no material aí pra confeccionar, né? Você precisa do material pra confeccionar a sua peça. Então, você vai ver quanto tá custando aí o material na sua região. Então, R$45,00 cada tapete, R$90,00 o par, R$180,00 o jogo de cozinha. Então, esses são os valores dessas peças aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Vídeo aula, eu vou deixar passando aqui na tela também. Vocês vão clicar e vai diretamente para a vídeo aula. Deus abençoe a sua vida, as suas vendas. Que esse modelo seja realmente um sucesso de vendas aí no seu ateliê também. Postei, gente, pra primeira pessoa que viu, comprou esse kit. Então, que pra vocês sejam dessa forma também. Que quando vocês fizerem esse jogo, postar aí nas suas redes sociais, vocês consigam vender rapidinho. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.